Então você acha que eu devo deixar quieto esse negócio de pagar ele? Sim. Então beleza, né? E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Galera, é o seguinte. Hoje eu vim aqui na casa de um amigo meu, do Marco. Vocês lembram do Marco, né mano? O Marco sempre tá prezendo os vídeos, mas não aparece muito, né Marco? É. E tipo assim, o Marco é um grande amigo meu, galera. E ele tava dando uns conselhos pra mim, falando que não valia a pena eu ir atrás do namorado da interesseira. E realmente eu tô pensando em não dar continuidade disso e dar um enrolão nesse namorado da interesseira. E não fazer mais vídeo disso, não ir atrás dele. Porque galera, isso aí pode gerar sérios problemas, né? Qual que é a história desse cara? Pra quem não conhece. Eu fiz um desafio do mendigo e uma menina pediu meu telefone. E essa menina eu fui ver, ela tinha namorado. E eu peguei, mano, e devolvi ela direto pro namorado dela. Daí, mano, virou esse balacobaco aí. O cara veio atrás de mim. E ele tá pedindo uma quantia de dinheiro muito alta pra mim deixar o vídeo no YouTube, tá ligado? Porque ele falou que eu feri o chifre dele. Quer dizer, a imagem dele. Tá rindo, Marco? E se você tá gostando desse tipo de vídeo, não esquece, se inscreve aqui no canal. Porque é a melhor forma de eu saber que vocês estão gostando dos vídeos. E assim eu procuro trazer mais vídeos relacionados a esse tipo. Agora, vamos pegar e vamos ligar pra ele pra gente tentar amenizar as coisas. Eu vou falar uma desculpinha, não sei, mano. Vamos ver a reação dele na hora que eu falar que não tenho mais o dinheiro pra pagar ele. E aí ele vai ficar puto. Porque hoje é domingo, era dia de eu encontrar com ele. A gente tinha marcado domingo e o Marco, mano, não deixou eu ir lá. Então o Marco falou, Mike, liga pra ele, melhor. Beleza, vamos ligar pra ele então. Olha que telefone aí, Marco. Bom, galera, vamos começar a ligação aqui. Não esquece, mano, se inscreve no canal, que é muito importante, beleza? Tá chamando, vai chamando, né? Será que ele vai atender, mano? Será? Que pressão. Nossa, ele não atende. Vai deixar eu falando, mano. Será que ele vai vir atrás de mim? Caramba, tá difícil, hein? Galera, ele não tá atendendo o telefone. Vou esperar um pouquinho aqui e vou ligar outra vez pra tentar falar com ele. Mas ele não tá atendendo, mano. Não sei. Eu acho que... Será que ele tá lá esperando eu, Marco? Ele queria encontrar comigo lá no centro. Ele deve estar esperando lá, igual um trouxa. Aquele de corda é burro também. Deixa eu cair lá, levadinho aqui. Bom, vamos ligar pra ele aqui. Vamos ver se ele vai atender. Tô tentando a última vez. Não esquece, se inscreve no canal, galera. Por isso que nós passa. Meu Deus. Que engraçado que chama eu não tenho, velho. Alô? Alô? É o... Tá falando? E aí, mano? Ô, beleza? Aí, o combinado. Ô, então, mano. Não deu pra mim ir, velho. Ah, não deu. Você não deu satisfação nenhuma. Que isso, mano? O combinado lá. Então... Vou entregar o dinheiro e aí. Então, mano. É que, assim... É... Sabe o que aconteceu? Eu até tinha tirado o dinheiro lá, sabe? Pra te dar. Ah, e o dinheiro? Cadê? Então vamos encontrar logo, mano. Que eu preciso do dinheiro, caralho. Então, mano. Só que eu fui lá no shopping, mano. E comprei um Hoverbird. Tá ligado? Hoverbird, meu sonho de criança, mano. Comprou o quê? Um Hoverbird, já ouviu falar? Que porra? Quem sei, filhão. É, um brinquedo, mano. E daí, tipo assim... Daí, desinteirou o dinheiro, mano. Por isso que eu não fui. Não, mas... Você tá me ligando... Pra falar... Que não foi na p*** o combinado. E você tava com a metade do dinheiro. Porque o combinado era cinco mil. Não, então... Se não, cinco mil. Não, eu te liguei... Calma aí. O combinado era cinco mil. Agora você tá falando que gastou os quatro. Não, combinou que você ia dar uns quatro, pá. Agora você tá falando que você gastou o dinheiro, mano. Então, comprei um Hoverbird. Eu te liguei pra falar que eu não ia lá, né? Pra você não ficar esperando igual trouxa. Igual você ficar esperando sua mulher, né, mano? Pô, vai tomar m***. Você vai tirar a porra do vídeo lá do ar agora, mano. Não, eu não vou tirar o vídeo não, mano. O vídeo tá bombando, mano. Na verdade, o combinado era de nós nos encontrar e você dar o dinheiro. É. Você foi e não deu satisfação nenhuma. Mas o negócio que... Você tá assistindo os vídeos? Que vídeo, mano? Eu lá tenho tempo de ficar assistindo o vídeo de talarico, rapaz. Você tá tirando a minha cara? Não, mas ninguém pegou sua mina, né? Devolveu ela pra você. Não, não interessa. Agora você vai tirar o vídeo lá do ar. Senão eu vou mandar os mano aqui dar um peguei no C, tá ligado? Peguei. O que que é isso? Vou ver. Tá no mudo aqui. O que você acha, Marco? Mano, pergunto pra ele se você quer dar uma voltinha. Você quer dar uma volta de Hoverbird? Tá no mudo, galera. Ah, mano. Meu sonho era o Hoverbird. Eu tive que comprar. Não, mas faz assim. Eu tive que comprar dinheiro até amanhã, filho. Até amanhã. Mas que jeito. Eu tive que comprar um carregador pro Hoverbird também. Que daí eu já gastei mais mil reais. Ah, velho. Cara, tá tirando. Dinheiro pra mim você não tinha, né, mano? Você falou que você não tinha os cinco mil. Mas eu comprei o Hoverbird. Eu tinha. Nossa, mano. Já... Ô, então faz o seguinte. Fica com o vídeo aí, então. Os bagulho inteiros. E já era, mano. Vai atrás de você aí. Acabou. Você vai vir atrás de mim? É, mano. Nós tá ligado onde você mora. Você tá ligado? Ah, mas... Onde que eu moro? É isso aí mesmo. Nós sabe, rapaz. Onde que eu moro? Opa. Tá ligado mal o dinheiro ou não? Não. Eu vou ter que juntar o dinheiro de novo. Vamos fazer assim, ó. Eu vou tentar juntar o dinheiro, mano. Fizeram um churrasco aqui. Em casa tem umas latinhas. Vou tentar vender elas. Pra juntar o dinheiro. Vai tomar no c... Você tá tirando a minha cara, mano. Vai se... Eu vou tentar juntar e eu ligo pra você de volta. Pode ser? Não. Vai tomar no c... Vai tomar no seu c... Você tá de brincadeira com a minha cara. Ah, então... Então, beleza. Assim que... Sei lá, qualquer coisa eu te ligo. Mas eu só liguei pra avisar, né? Pra você ficar tranquilo. Não, mas não tem imagem sua lá. Sua cara não aparece. Você borrou, não sei o caralho. Ai, você vai tirar o vídeo e acabou, mano. Você não tem palavra de homem. Você falou que ia dar o dia e você gasta dinheiro com um brinquedo, filhão. Ó, vai tomar no c... Ué, não pode ter um hoverbird agora? Não, não pode. Eu te liguei pra você não ficar me esperando lá onde você combinou comigo. Só por isso. Só por isso. Paga suas contas primeiro. Minhas contas? Por que minhas contas? Você tá devendo pra mim arrumar. Você tira o vídeo, senão você me paga. Beleza, eu vou pensar no seu caso, então. Se a gente... Não, velho, tá o caralho, rapaz. Eu dei tempo pra você pensar demais. É. Eu vou pegar e vou passar isso aí pro meu advogado. E... Não, quem tá entrando com o advogado aqui é nóis, filhão. É. Seu advogado está tirando. Não, então beleza. Vamos fazer assim. Eu vou pegar, vou falar com o meu advogado e vou pedir pra ele falar com você certinho. Que daí o meu advogado vai transferir o dinheiro pra você. Daí você vai ficar com a boa. Não, o nóis vai se encontrar. Quero ver sua cara. Não, o que eu quero com você? Aham. Você tá achando que você é o quê? Você quer andar de TJ, é? Ih, andar de TJ. Não importa por causa do meu que essa bosta sua, filhão. É, né? Vendeu a Hort lá pra pagar as contas da namorada do interesseiro e quer. Tá no rio não, Marco. Ele vai ouvir, Marco. Deixa eu tirar do mudo. Vamos fazer assim, então. Eu vou ouvir aqui certinho. Daí meu advogado te liga. Mas eu vou ter que falar com o meu advogado, beleza? Falou, mano? Tá tirando com a minha tala, mano. Não, não. Morre aí, beleza? Daí fica desse jeito. Não morre nada, não. Não, fica desse jeito. Mas vai se encontrar. Você não é homem, velho? Cadê? Tá bom, mas daí eu preciso levar meu advogado junto, então. Qualquer coisa. Ah, vai levar quem você quiser. Eu quero ver sua cara de novo. Não, então beleza. Aguarda meu contato. Beleza? E não demora, não. Beleza. Falou, pudo, caralho. Falou, Cor. Vamos lá no seu corpo. Marco, o que foi isso, mano? Ele tá bravo. Não quis nem dar uma voltinha. Mano, ele tá bravo e ele deve ficar puto quando vai fazer piada com ele, né, mano? Galera, mano, esse vídeo aqui merece muito like, sério, mano. Vamos bater aqui mais de 100 mil likes nesse vídeo. E agora, o que a gente faz, galera? Quem que é esse advogado? Nem tem advogado, não. Você tá doido, mano? Sei lá, hein, tio. Eu sei que, mano, esse namorado do interesseiro, ele é muito folgado. Muito folgado mesmo. Vocês viram o jeito que ele tava falando comigo? Falando que eu devo dinheiro pra ele, até aparece, né? Nossa, quem vê, pensa que eu fiz um boleto bancário lá no site do Corno e fiquei devendo, mano. E bom, né, galera, o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Graças a Deus, o Marco me livrou dessa cilada que eu acho que ia dar treta lá, hein, Marco? Ele tá muito bravo, hein, mano? Bravo, hein? Sei não, ele tá com essa história que eu tô começando a ficar bem cabreiro agora, galera. Ele falou que sabia onde que era a minha casa, mas eu falei, mas onde que é? Ele não respondeu. Então tá na dúvida, né, mano? Esse negócio aí tá meio sinistro. Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui. Se você quiser comprar uma blusa ou uma camiseta 021, no primeiro link aqui da descrição você encontra pra comprar as camisetas, beleza? E as blusas. Então acessa lá e garante a sua. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima, hein? É nóis, valeu, fui!